Ei, 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 JC, JC, pode mandar pra dançarina, pode mandar pra dançarina Ela vem de longe, esse é o coiote dos fluxo, tá? Respeita a vida Fique só meu contato, comento do DDD E quando ela brota eu boto couro pra comer Vem de quarto que eu coloco, botadão ignorante Só cavucadão do malvadão do 011 Só cavucadão do malvadão do 011 Só cavucadão do malvadão do 011 Só cavuca, vuca, 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 duca dão É que as paredes tem ouvido E meus pais estão em casa Eu vou botar a mão na sua boca Pra você super calada Gêmeo embaixo, safado Enquanto eu te meto a boca Gêmeo embaixo, safado Enquanto o DJ empurra a boca Gêmeo embaixo, safado Enquanto o buraco mete a barra Gêmeo embaixo, safado Enquanto o buraco mete a barra Acabou Jame baixa, safada Cavucadão Cavucadão Jam basto, safada Enquanto, eu te meto a vara DM, 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 buf, pro CV, Cadillão DM, 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 B1, man DM, baixe com um safado Enquanto o favor direita arted DJ já bateu caralho Rola cabrava Rola cabrava DM, baixe com um safado Demi macho, safado